Ela é assim quanto quer, vai até o fim Se ela quiser sair, deixa ela ir Não tenha decidido o que ela vai vestir O salto alto, vem, corte com o sorte Eu disse que ela é assim quanto quer, vai até o fim Se ela quiser sair, deixa ela ir Não tenha decidido o que ela vai vestir O salto alto, vem, corte com o sorte A volta pra rebolar Saiu do CD A volta pra rebolar O rebolar no teto é mais do que sensual Não tá preocupada, pena, isso é normal Segue o seu destino, ela não sabe causar O rebolar no teto é mais do que sensual Não tá preocupada, pena, isso é normal Segue o seu destino, ela não sabe causar A volta pra rebolar Vai A volta pra rebolar Vai Vai A volta pra rebolar Encontre o motivo Vai 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 Vai